Então, este é o robô Spot da Boston Dynamics. Um robozinho muito bonitinho, um robozinho muito amigável, não é à toa que imitaram o melhor amigo do homem ao fazê-lo. Um robozinho que aparentemente não demonstra perigo a ninguém. Muitas pessoas estão gostando dele, até comprando ele, para terem sua casa e para sair de casa com ele. Será que um dia esse robô aperfeiçoado poderia se voltar contra a raça humana? Se voltar contra o ser humano, contra você? Será que um dia ele poderia ser usado por forças militares para perseguir as pessoas? Cercear as pessoas e prender as pessoas? Você pode pensar assim, não, Rômulo, isso jamais vai acontecer. A tecnologia é para o nosso bem. A tecnologia, ela veio para nos auxiliar. Toda essa tecnologia à nossa volta veio para nos auxiliar a fazer todas as nossas coisas atuais. Você usa a tecnologia, Rômulo. Ela é para o seu bem. Ok, então nós vamos ver. Canal no YouTube, canal do Rômulo, canal Cortes do Rômulo e Romuland. Esses três canais com assuntos diferentes em cada canal. Face e Insta, Rômulo Brasquinho. Telegram, Rômulo Brasquinho com mais de 66 mil inscritos. Vai para lá para o Telegram. Os links todos estão aqui no primeiro comentário fixado no topo. Deixa o like nesse vídeo, compartilha. Cursos para aprender a viver de marketing digital e fazer dinheiro realmente trabalhando através de casa. Todos os três links que eu tenho aqui, três cursos disponíveis no primeiro comentário fixado aqui no topo também, tá? Abaixa aí e veja. Este aí é um dos robôs que já está sendo usado para invadir propriedades e prender pessoas no auxílio da polícia. Veja que ele anda por inteligência artificial e faz todas as coisas por inteligência artificial. Não tem ninguém controlando ele. Ou seja, é como se ele estivesse pensando por conta própria e agindo por conta própria. Este robô pode entrar em locais e auxiliar na polícia ao enviar dados de como está o mapa, como está a sala, como está a localização, quem está lá dentro, quantas pessoas tem lá dentro, através do radar que ele possui. Com visão térmica, infravermelha, podendo até mesmo atravessar paredes e assim efetuar prisões. Eu nunca vi ter visto nada assim nunca isso nisso em minha vida. Você vê isso? Você vê isso? O que é isso? Você sabe, eu não sei o que? Você sabe, eu não sei que o que vai ficar aqui. Eu não sei o que o que é. Este robô policial ou cão patrulha da polícia, vou chamar assim, foi criado pela Boston Dynamics em 2015, ou seja, há seis anos atrás, muito tempo atrás. Mas ele já existe, faziam testes já com ele, de equilíbrio e tudo mais, ele não caía. Mas aqui uma clara demonstração que o robô Spot com garra já sim tentou se rebelar. Olha só esse vídeo. Então perceba que eles não são 100% confiáveis. Agora o que eu quero mostrar realmente pra você são cenas do Black Mirror, onde aparece o Metalhead, que é um cão robô que persegue realmente as pessoas que é usado pelo sistema para perseguir pessoas. The goal was to create a straightforward post-apocalyptic chase between a robot and a human. Veja esse robô, como ele persegue as pessoas, a velocidade que ele tem. Então perceba que este robô, esse cão robô do Black Mirror, consegue até invadir o sistema do carro para dirigí-lo e então perseguir as pessoas dirigindo o carro. Ah não, Romulo, isso aí, a invenção nunca vai acontecer, que um robô vai dirigir alguma coisa. Ah, já está acontecendo, tá? Como você bem pode ver, ou você está muito atrasado ou você está despreparado para o que está para vir. Sugiro que você se prepare e logo, os níveis e tecnologias que ele tem de detecção de seres humanos a serem perseguidos. Então, em breve, não pense que esses robôzinhos serão usados apenas para auxiliar as pessoas ou para entretenimento. Não, séries, seriados, filmes estão revelando o que acontecerá no futuro e o que acontece anos depois. E muitas pessoas pensam que não, isso deve ser alguma coisa, alguma entidade alien, alguma coisa criada por não sei o que. Não, pois é pessoal, tudo premeditado. No seriado, Black Mirror, é revelado que os robôs são construídos pela tecnologia norte-americana. Uma coisa muito interessante é que no Black Mirror, o Metalhead está perseguindo uma mulher e essa mulher consegue fugir e subir em cima de uma árvore. Então, de madrugada, ela fica jogando objetos nele para ele acordar e abaixar. Porque ele está num modo de esperar a pessoa ali descer da árvore, porque ele tem uma bateria. Tem que entender isso, ele tem uma carga, tem uma bateria e isso é limitado. Então, ele está ali descansando, né? Ela viu que a bateria estava acabando e fica jogando objetos para que ele se levante e gaste, continue gastando a bateria até ficar sem bateria, até poder não levantar mais. Então, essa foi uma estratégia dela. Então, depois ela consegue descer da árvore e fugir quando termina toda a bateria do cão robô. Essa tecnologia já existe, entenda. Não vai vir, já está aqui. Só não mostraram isso ainda para você. Agora eu quero que você veja a tecnologia do robô Chita, que também é da Boston Dynamics. A velocidade que ele atinge, ele atinge 45 km por hora. Sabe quanto que atinge o ser humano mais rápido da Terra até hoje? 44 km por hora. E o Sam Bolt, o máximo que ele conseguiu, batendo o recorde mundial na corrida de 100 metros, 44 km por hora. Esse robô Chita, feito em 2012 para 2015, atinge 45. Imagina hoje. Logo, a ficção científica vai se tornar realidade em breve. E veja só o exército de robôs, de cães robôs, que já estão fazendo todos organizados para perseguir as pessoas. Daqui a uns anos já estão todos preparadíssimos para perseguir a todos que irem contra o sistema ou que não aceitarem simplesmente o sistema, que não aceitarem serem controlados pelo sistema. Esses cães robôs já estão sendo preparados um exército para perseguir as pessoas aonde quer que elas forem. Seja nas cidades ou em campos. Agora veja as pessoas, todas alegrezinhas, reagindo à demonstração do robô Spot com garra e de um outro robô. Veja, as pessoas se autodeclarando. Somos gado! Estamos aqui analisando e vendo os nossos futuros perseguidores. Ah não, peraí, vamos analisar a nossa gadice aqui. Ah, vamos bater palmas, vamos dar gargalhadas. Somos gado mesmo! Esses robôs nunca vão se voltar contra nós. E veja que as pessoas já estão condicionadas, totalmente entregues a essa tecnologia, achando que é para o bem, achando que é para o entretenimento. As pessoas já estão totalmente presas a isso e não tem como tirar. E o mais interessante é que quando você vê certo robô desequilibrando e caindo, você como um ser humano sente até uma certa pena ou se condói, enfim, sente algo estranho. Sentindo-se uma certa dó de ver o coitadinho do bichinho assim caindo, desequilibrando. Você pensa, nossa, ai, desequilibrou, tomara que você levante o ovo. Um sentimento estranho que eu não sei explicar o que acontece. Uma máquina e você vê ela caindo e você sente pena. Eu não sei você, mas eu às vezes tenho certas cenas que dá um certo dó, assim, de ver aquela máquina desequilibrando, caindo, enfim, tentando se mexer e tal e não conseguindo, né? Isso é uma coisa estranha, uma coisa doida. Vai entender que é isso. E isso é só o início, pessoal. Existem robôs muito maiores e muito mais poderosos que atiram, que lançam coisas bem danosas, que tem motosserra com eles gigantes, serra gigante, que cortam carro ao meio. Isso não é CGI, isso não é montagem, isso é real. Esses robôs existem. E não, também não é cena de Power Ranger, por mais que você tenha assistido na sua infância, isso é de verdade, tá? Não, mas eu vou construir algo bem alto pra subir lá e nenhum robô desse vai me atingir. É, então assista esse vídeo. Não, mas então eu vou me esconder entre as pedras. dentro de uma caverna, embaixo de um buraco, sei lá, no meio do mato. Daí ninguém, nenhum desses robôs vai me encontrar. Assista esse vídeo, então. Tchau, tchau. Tá, então peraí. Então eu vou subir numa árvore, bem alto, fazer minha casa na árvore e nenhum robô vai subir lá. É, então assista esse vídeo. Vixe, Roma, mas agora apertou então pra onde é que eu vou. Eu vou pro meio do campo. Lá ninguém vai me encontrar, então. É, então assista esse vídeo aí. Você imagina um trambolho desse invadindo a sua mata e encontrando você lá pelo radar dele. É, isso é bem possível. E da onde, então, que vieram esses robôs? A parceria com quem? Pois é a própria Boston Dynamics disponibilizando no final de alguns vídeos que a DARPA teve participação na produção desses robôs. A DARPA, a mesma que criou aquele robôzinho que se acopla em você e se amálgama em você, tanto externamente quanto internamente. e assim faz parte de você. Ou seja, o ser humano vai virar algo híbrido, misturado com tecnologia transhumanista. Pra ser controlado, obviamente. Não é pra te dar mais capacidade, é pra te controlar mais, pra saber o que você pensa. O que que é isso? É o robô de hidrogel da DARPA. Ele se mescla com o ambiente. Olha esse negócio. Ele tá se locomovendo por conta própria, tá? Tem inteligência artificial. E sai de um ambiente e vai pra outro. Olha o que que acontece com ele. Em contato com o seu corpo, ele irá se tornar um organismo vivo. Isso aqui vai se tornar um organismo vivo. Que irá se interagir com o seu cérebro e todas as suas células. Olha ali. Olha isso. Olha isso aqui. Fazendo com que você se torne um com a inteligência artificial. Logo, a parte humana que existe dentro de cada pessoa que aceitar esta marca ou esse sistema será extinta e todos os conceitos de amor ao próximo, família, inclusive a fé do Senhor, né? Serão aniquiladas. Tá, Romulo, então o que que eu faço? Como é que eu faço pra me livrar disso? Você falou que não vai ter escapatória e tal. Vamos perseguir a todos. Sim, vão perseguir a todos. Mas a fé da escapatória sim. Primeiro, a quantidade deles não é suficiente para pegar a todos. A longas distâncias, tipo assim, a 100 ou 200 quilômetros longe da cidadela mais próxima onde você estiver, talvez eles não consigam chegar até lá por causa da bateria deles. Eles consomem uma energia muito grande pra se locomover. Então se você estiver bem longe, talvez não te encontrem. Mas isso é só uma possibilidade. Segundo ponto, a escritura fala em 1ª Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 a 17, que muitos crentes ainda estarão vivos até a vinda, a volta, a parucia, ou seja, a chegada visível do Senhor, do Messias para arrebatar a sua igreja. Logo, não irão para o pós-vida durante a tribulação. E terceiro, você tem uma última opção, porém mais cara, de um PEM, ou seja, de um propulsor eletromagnético. Ou seja, uma propulsão eletromagnética que pode barrar tais robôs. Todavia isso é caro conseguir, mas você ainda pode, tente pesquisar e adquirir isso. Mas é bem difícil, mas não é impossível. Então você consegue, através desse impulso eletromagnético, proteger onde você está e banir as ações dos robôs. E também isso vale para drones. Canal no YouTube, canal do Romulo, canal Cortes do Romulo e Romuland. Esses três canais com assuntos diferentes em cada canal. Face e Insta, Romulo Marasquim. Telegram, Romulo Marasquim com mais de 66 mil inscritos. Vai para lá para o Telegram. E-mail para contato marasquimromulo.com Os links todos estão aqui no primeiro comentário fixado no topo. Deixa o like nesse vídeo, compartilha. Cursos para aprender a viver de marketing digital e fazer dinheiro, realmente, trabalhando através de casa. Todos os três links que eu tenho aqui. Três cursos disponíveis no primeiro comentário fixado aqui no topo também, tá? Abaixa aí e veja. Grande abraço e fique na paz. Então, este é o robô Sport da Daim... Da Bo... Este robô já foi construído em... Este robô policial ou... Dei, por favor, o que você tem aqui no topo também. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau.